O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez este sábado uma visita rápida à 70ª edição da Feira Nacional de Agricultura em Santarém, salientando a importância do evento para a agricultura portuguesa e para os agricultores. Segundo Marcelo, a feira representa muito para Portugal, para a agricultura portuguesa, pela sua biodiversidade, pelas nossas raças autóctones, pelo labor dos agricultores e por tudo aquilo que é uma componente fundamental de riqueza do nosso país. Após uma breve visita inaugural, Marcelo Rebelo de Sousa disse que vai voltar à feira, esta quinta-feira, dia 13 de junho, juntamente com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, o Ministro da Agricultura José Manuel Fernandes e a Ministra do Ambiente e da Energia Maria da Graça Carvalho. O Presidente anunciou que vai condecorar o CNEMA, Centro Nacional de Exposições, pelos 60 anos da Feira Nacional de Agricultura e os 70 anos da Feira do Ribatejo. O Administrador do CNEMA, Luís Mira, falou-nos da importância desta visita do Presidente da República à feira e também das expectativas para esta edição da Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo. Olha, é muito importante a presença do Presidente da República vir aqui neste dia de reflexão. Houve aqui uma dúvida, se podia vir, se não podia vir, mas depois resolveu essa dúvida e, infelizmente, para a organização da feira foi possível vir aqui. Isso demonstra a importância que o Presidente da República dá a este evento, porque voltará cá, no dia 13, na presença do Primeiro-Ministro e isso nos jogou orgulho, assim como aquilo que ele anunciou para poder condecorar a Feira Nacional de Agricultura, a Feira do Ribatejo, pelo seu percurso e pela dinâmica com que conseguiu manter-se durante todo este período. Esta Feira chegou a um patamar em que o seu sucesso ou o insucesso já não se conta pelo número de pessoas. Não é mais dois mil ou mais cinco mil. Tem a ver com os negócios que aqui se façam, tem a ver com o debate das questões técnicas que é realizado aqui durante toda a Feira e isso é que conta para nós, no fim da Feira, aos expositores, dizerem assim, senhora, a Feira foi boa, fizemos negócios, vamos para o TAC, é isso que nos interessa. Para os visitantes, eu acho que há muitos anos, eu nem me lembro, ver uma Feira em que durante todos os dias não ultrapassa os 27 graus. Portanto, não há melhor do que estas condições para as pessoas poderem vir. Este ano não há desculpa perem para a praia. Portanto, venham aqui ao Renema, têm aqui um espaço para as crianças, dedicado exclusivamente às crianças, têm aqui os animais, têm o artesanato, têm a gastronomia, arriscar-nos as raças autóctones, têm a doçaria, os queijos, os vinhos. Há aqui matéria para se passar aqui um dia ao ar livre, a provar bons produtos, a desfrutar daquilo que é o campo e a natureza. Tchau. 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 Tchau.